E olha, falando em Previdência, o assunto está em discussão na Câmara dos Deputados, por isso a gente vai conversar com a repórter Selma Dias, que está lá no Congresso Nacional, no Salão Verde da Câmara. Selma, bom dia para você. Essa semana é mais curta por causa do feriado, né? Qual é a expectativa? Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, a gente tem um feriado no meio da semana e isso acaba quebrando o ritmo de trabalho aqui na Câmara, mas nos bastidores segue firme a articulação em torno da reforma da Previdência. Para hoje, a gente tem a previsão de uma reunião entre os presidentes da Casa, Rodrigo Maia, da Comissão Especial, Marcelo Moreira, e também com o relator, o deputado Samuel Moreira, para começar a tratar do cronograma de trabalho. O martelo mesmo só deve ser batido amanhã, num outro encontro, e aí, além do presidente e do relator, participam também desse encontro o vice-presidente da comissão, o deputado Silvio Costa Filho, e os líderes partidários desse encontro, devem sair aí os detalhes sobre as audiências públicas que a comissão pretende realizar com especialistas e a definição de nomes do governo que devem ser chamados aí para debater a Previdência. A gente espera também que saiam as datas prévias para discussão e votação da pauta e como a Previdência traz aí uma gama muito grande de assuntos para serem tratados, os integrantes da comissão estão analisando a possibilidade de fatiar essa proposta em subrelatorias. Tudo isso deve ser definido entre hoje e amanhã, mas reunião da comissão especial mesmo, só na terça-feira da semana que vem. É isso, Carla, volto com você. Obrigada, Selma, pela sua participação. Obrigada, Selma.